o canal rei da amidoim no youtube mais um vídeo aqui na cidade de cachoeirinha a gente agradece a partir de agora mais um vídeo do canal rei da amidoim gente trabalhamos por conta da laboremos fabricando máquina industrial palma do campo a gente agradece o apoio da laboremos o telefone da laboremos está aqui na tela do nosso vídeo a gente agradece na sequência a gente manda um abraço para tomar da brinocci vendendo acessório para todo o brasil através da rede social a gente aproveita também a gente pede que você siga o instagram da brinocci e do rei da amidoim você concorreu uma linda cela a gente agradece meu padre me dito a partir de agora mais um vídeo aqui em cachoeirinha estamos juntos está aí um casal de 450 né 450 e aí potência quanto aí potência 600 reais aí para iniciar esse vídeo de quinta-feira né e a feira chegou agora vem bora vender vamos com força vender bora teu nome guga vai o lugar aí vendedor desenrolado valeu minha joia um abraço aí para google e a gente segue em frente nessa pegada aí 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 as três marranzinho quanto 700 reais aqui os três valeu meu rei a gente segue em braço vamos seguindo aí dessa manhã aqui na manhã tamo junto aí ó tá aí o movimento logo cedo de hipotência tá bom quanto a hoje meu filho uma pela outra né vai 230 reais uma pela outra nessa manhã aqui na cachoeirinha tá aqui meu rei aí pode tudo bom quanto tá o casalzinho 270 reais né valeu a gente pegada de 100 cara säga aí 100 fala que vai ganhando esse adds aí ó ele tem muito tempo aí o carneira ao carneiro pai ó 590 ap like sem dominção e Drug fuera os negócios esperando essa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinho Vamos pesquisar, vamos andar Vamos entrar na feira, né? Aí, chegamos cedo hoje Vamos aí caminhar aí Aí, ó Aí o movimento aí já Se iniciando nessa manhã aqui Viga, doutor Tudo bom? Como é que tá hoje o negócio? Tá quanto hoje, irmão? Três e cinquenta Três e cinquenta De três e cinquenta a duzentos e cinquenta, né? É Pronto, aí, ó Seu nome é? Zé Torra da Silva Zé Torra, é E aí, tudo bom? Tudo bom E a feira hoje, vai dar certo? Vai dar certo Já deu certo, em nome de Jesus, hein? Valeu, minha joia A gente agradece aí, segue em frente E esse casalzinho, meu patrão? R$470, meu patrão R$470,00, aí, ó Boa Casalzinho, né? É, Fê, Marinho Teu nome, né? José José O Zé, o Zé nem o capacete tirou Vamos seguir Vamos trabalhar, vamos seguir Vamos seguir, vamos trabalhar Vai aí Quanto, irmão, isso? Seis e cinquenta Seis e cinquenta Isso aí, ó Sete e cinquenta, né? Muito bem Teu nome, né? Deu que o pato segue O cego tá bom? Enchendo, derramando Oh, coisa boa E esse caboclo legal aqui? Quanto aí, galeguinho? Sete e cento Os dois, né? Vai, sete e cento reais, aí Teu nome é? Felipe Meu padre Felipe, ó aí Valeu, Felipe Valeu Pô, velho, diferente, hein? Felipe é desenrolado Lá no rei de amidoim, viu? Tamo junto E aí, potência, tá bom? Tudo bom Quanto é esse bonitão aí? Se é pra vender por 250 250? Amarranzinho, né? Obrigado, meu joia Lá no amidoim E aí, meu patrão forte Tudo bom? Exato Quanto tá o moinho aí hoje? Mil reais Mil reais Eita Mil reais E o que ele tá a 20 mil reais, tá? Essa foto E é? Seu nome é? Eronildo Eronildo Isso E meu nome é Nildo Prazer lhe conhecer, né? Velho diferente Tá aí Ó o galego aqui Dê, galego Tô Como é que tá essa casa? É o cabrinho do abato aí R$240 R$240 E esse rapaz Pra soltar do cercado aí R$130 Esse rapaz tá pro R$130, né? Tá pra carinha já E é? É Valeu, galego, tamo junto Tudo de bom Valeu, patrão Boa feira Isso Chorinho mais R$600,00 É a paredinha com dois É Ó aqui os bichão pequeno aqui Muito bem Vai ter um precinho, né? Tem um precinho Tem um precinho Aí, ó Ó, a gente segue em frente Direto da feira de Cachoeirinha E aí, potência, tá bom? É, tudo de bom Quanto tá o movimento aí? Tá bom, né? Tá caminhando Tá, quanto tá tu aí? R$300 R$450 R$300 e R$450 Paredinha, né? Tá, paredinha Ok, valeu Ó, a gente segue em frente aqui Pesquisando nessa manhã Feira boa da porra Ó, vamos trabalhar Vamos se movimentar Tenha fé em Deus, nome de Deus O homem nem chegou Já tá indo com a feira, tá ruim Pelo amor de Deus Paredinha com dois, né? Aí, ó Valeu, potência A gente segue em frente Nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha Vamos pesquisar E aí, meu rei, tudo bom? Quanto tá a mocinha aí hoje? R$160 R$160 Uma pela outra, né? R$160 R$160,00 uma pela outra Teu nome é? Valmir Meu pai de Valmir Valeu, Valmir Tamo junto, ó aí Beleza Feira boa? Boa A feira tá boa Gosto de ver que acaba positivo, né? É Ó aí, ó Quanto é esse galã aí, filho? Gosto de ser chiquete O garanhão bonito, né? Ó aí, vamos filmar aqui o que é bom? Ó aí, ó Ó aí, chegando os animais aí, ó Direto da feira de Cachoeirinha Ó aí, ó O diarreia agora Chegou aqui agora Ó o movimento aí Acabou de chegar Ó o rebanho chegando Nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha A gente segue em frente pesquisando Já tem negócio Aí de R$200 a quanto? R$350? R$300 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 Nessa manhã aqui Direto da cidade de Cachoeirinha Tô com o meu cumpade Ramon Ramon do bordo Bicho é diferente, viu? É banho de qualidade É que o cumpade Ramon, né? Jário, bom dia, né? Bom dia Satisfação O que você tá achando da feira hoje? Tá boa, né? Tá boa, né? Tá Costuma comprar Comprar devagar Comprar pra criar, hein? É, sempre é pra criar Comprar, levar pra lá Cria Comprar bonzinho Pra São Caetano Vendo lá mesmo, né? É Não dá nem tempo chegar aqui Vamos mandar um abraço pros clientes lá Com certeza Abraço pros clientes Onde é que você está lá no centro, hein? É, São Caetano Na quadra de areia E é? É Corta cabelo lá há quantos anos? Há... Sete anos Eita Foi, tá bom demais Tá bom Vamos ser o Caetano Corta cabelo do meu cumpade Jário, né? Com certeza Como é diferente Valeu, um abraço, viu? Nessa manhã aqui na cidade de Belo Jardim, né? Quanto tá hoje, hein? Minha joinha Tá quanto hoje? Aqui tem todo preço, meu patrão De 200, 180, 350 Ih, é Vamos mexer o rebanho, bora? Olha aí Vê a qualidade aí, ó Vê que coisa bonita Coisa boa aí, ó Boa Aí inicia de 200 a 300, hein? É, 350 Ok, ok Um abraço aí pra tudo O teu nome é? Nailson Nailson do bode Valeu, Nailson Um abraço pra tu Ó, a gente segue em frente Nessa manhã aqui na cidade Nós chegamos cedo hoje O movimento agora Tá pegando fogo agora Nessa manhã A gente segue em frente Pesquisando Ó, aqui na feira de bode De cachoeirinha Desse jeito aqui, ó Olha o movimento Como é que é aqui, ó Esse grão eu vou vender Por 200 mil Olha aí A partir de 200 reais Tem negócio aqui Não tem? Hoje? Tem Tem negócio aqui com força Aí Aqui a venda A 280 reais Uma pela outra Tá quanto o quilo hoje? 20 mil reais o quilo, hein? Na razão de 20, né? Olha aí, ó Vem aqui pra cachoeirinha Procura meu cumpadre Teu nome, hein? Lucas Lucas Olha, meu amigo Lucas Aí, olha aí Ele aí Vendedor nato, né? E o movimento tá aqui, ó Aí, turma chegando Comprando Aqui na cidade de cachoeirinha Pernambuco Tamo junto Bacana a venda Bastante animal aqui, ó Direto da feira de cachoeirinha Nessa manhã Gente, a gente lembra Que a feira de cachoeirinha Acontece todas as quinta-feiras A partir de 5 da manhã Então você não pode perder Aqui, ó Inicia aqui Olha aí Conta esse garanhão aí Olha aí, ó Conta Aqui, ó Quanto garanhão? Vou pedir mil reais dele Mil, né? É E as cabras? As cabras a partir de 180 A partir de 180, né? Isso As cabras tá aqui a partir de 90 pontos Bom dia, né? Bom dia, meu rei Satisfação, minha joia Toninho, como é que tá as coisas hoje? Tá bom, Toninho Graças a Deus O comércio tá melhorando, né? Tá em nome de Gézio Tava devagar Mas o comércio agora melhorou A vida tá voltando, né? Tá voltando ao normal Graças a Deus Vacinado, né? Ô Coisa boa Vai tocar a vida Pra levantar o comércio de novo, né? Agradecer a papai do céu, né? Quem quiser comprar a bota na tua mão Contar o telefone, tem? Tem Diga aí 96-39-71-86 Falar com o Toninho Tanto você compra como vende, né? Isso mesmo Atenção Pronto A gente agradece aí, Toninho Tamo junto Pronto aí, ó Olha aí, ó Olha as quadras daqui Entra aí Tá aí o comprador entrando A gente segue filmando aqui nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha Feira de bode É aqui Olha aí, ó R$60,00 a R$200,00 Tem que tirar aí, gente R$60,00 R$200,00 Uma pela outra Aqui, esse loto Olha aí, ó Preço bom aqui nessa manhã Aqui a partir de? R$130,00 A partir de R$130,00 Aí, ó Direto da feira De bode aqui A gente segue em frente Agradece o galego, né? Dá aí o movimento aí, ó Vamos dar uma volta aqui Nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha Pernambuco Junto Nessa manhã aqui Direto da feira De bode aqui, ó Vamos ali Vamos pesquisar Que tem um negócio bom ali R$1.800,00 R$1.800,00 as duas, né? Olha aí R$1.800,00 As duas prainhas, né? E as crianças ali dentro? É de ruim De ruim, tá bom? E os pequenos aí é quanto? Os pequenos R$357,00 R$357,00 E é? Mas vê que coisa linda, né? Com aquele lá, né? É, tem sete R$1.500,00 É como é de raça aqui, ó R$1.500,00 Leiteira Olha aqui Coisa bonita aqui R$1.500,00 R$1.500,00 E as duas Nessa manhã aqui Na cidade de Cachoeirinha Aí, ó É aí, ó A gente segue em frente Pesquisando Aí R$1.500,00 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 Nessa manhã aqui Na cidade de Cachoeirinha A gente segue em frente R$1.500,00 A gente segue aqui, ó A partir de quanto, minha joirinha, hoje? Quanto preço, hein, meu senhor? Iniciar R$250,00 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 R$350,00 R$400,00 Todo preço A gente segue em frente Tá aí o movimento aí Na cidade de Cachoeirinha A gente segue pesquisando Mas dessa vez Vamos pros filhotezinhos aqui, né E aí, potência Tudo bom? Quanto tá as criancinhas aqui? R$150,00 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 Olha as quadras do rebanho aí Quanto aqui, galera? Não, não é mais tu aí Olha tu inicinha de quanto? R$350,00 Uma pela outra, né? R$150,00 A retada aí Teu nome, hein? André André do Bode Vai, André Tá bom as coisas? Primeiro, meu filho Só alegria? Deus quiser Tamo junto E aí